Fernando Emílio, ele quer saber se dava pra cantar Sete Linhas Mocidade e Velhice Sete Linhas, Mocidade e Velhice Mas o vento é o tempo que o castelo é levantado A lembrança não é pouca, o corpo não é cansado E quando a velhice acelera, a pessoa só espera que venha o inesperado Mocidade e um legado de uma história conhecida Aonde a capa é pintada e aonde a letra é vivida E a velhice é um só posto e quando nasce é com desgosto Do paraíso da vida São os dois templos da vida que o próprio tempo criou A velhice é um inferno, a juventude é um show E quando acaba a juventude e a gente paga a saúde que a natureza emprestou O Cidade é Pierro que na vida faz encosto Onde o jovem é mais bonito, é mais forte, mais disposto E a velhice é como um cofre pra todo o velho que sofre armazenar seu desgosto Surgem manchas pelo rosto que parecem mariposas Não tem paciência mais pra filhos nem pra esposas Descompassa o coração e depois que sobe a pressão Cai o restante das cor A mocidade tem lousas com cada painel divino Onde se aproveita a vida desde o tempo de menino E a velhice no geral tem cena de um funeral Onde o trajeto é tudo distinto Juventude é pro menino fazer o que está pensando A velhice é o período que o corpo vai se cansando Sexo idoso só faz com muita sorte por trás E um comprimido ajuda A mocidade brilhando todo dia se renova O cabelo é bem pretinho A lembrança dá a prova Na velhice tem quem entre Pra ficar longe do ventre Bem pertinho da gol A pessoa quando é nova pra onde vai é o show O período da velhice se paga o que não comprou Tem as dívidas do passado e Deus manda juntar o gato que o nascimento espalhou O cidade é como um show O que só mostra é música boa Onde se apresenta em parra Onde não se dorme à toa E por causa do tempo ingrato A velhice é um retrato da desgraça da pessoa Adeus!